Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O rapaz se levanta no pau sua puta que doja ficar maluca Olha os amigos que te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Vai! Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro beca e vou te botar, 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 botar pra mamar O rapaz se levanta no pau sua puta que doja ficar maluca Olha os amigos que te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro beco e vou te botar, 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 botar pra mamar Tchau